6 motivos para você usar podcast na estratégia de marketing digital da sua empresa. Eu me chamo Gabriel Tuller, eu trabalho com podcasts desde 2015 e hoje eu estou aqui para te dar 6 motivos para você utilizar o podcast aí no marketing da sua empresa. Podcasts são a melhor forma de você passar um tempo de qualidade com o seu ouvinte. Isso nada mais é do que marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo é você produzir conteúdo relevante para a sua audiência, para o seu potencial cliente, para que ele futuramente lembre de você na hora de fechar uma compra. Olha só, que maravilha! E o podcast é a melhor forma de você passar esse tempo com o seu ouvinte. Como eu já falei lá no início, vou te dar hoje 6 motivos para você fazer ou pelo menos pensar, botar uma pulguinha atrás da sua orelha aí para começar a utilizar podcast na sua estratégia de comunicação. Seja você autônomo, seja você dentro de uma grande empresa. E o primeiro motivo para você utilizar o podcast na sua estratégia de comunicação é que o custo é muito baixo. Então você pode simplesmente comprar um microfone USB e pronto, está aí. Todo equipamento necessário para você fazer o seu podcast. E o segundo motivo é que você tem proximidade com a sua audiência através do seu conteúdo. Você tem muito conteúdo sendo produzido de qualidade por muito tempo e sua audiência consumindo aquele conteúdo, por consequência, ela ficando mais próxima de você. E o terceiro motivo já vem ali atrás dessa parte de proximidade com a audiência, que é a construção de autoridade. Com as pessoas consumindo mais do seu conteúdo, consumindo mais daquilo que você tem para falar para elas, automaticamente a autoridade vai surgir. As pessoas vão te ver como uma referência na sua área. Talvez não como uma autoridade ou autoridade, mas você pelo menos vai ser uma referência aí da sua área. E o quarto motivo é que você tem a possibilidade de fazer muitas conexões, o famoso networking com outros players de mercado. E não precisa nem necessariamente ser alguém da sua mesma área, mas pode ser de áreas correlacionadas. Como, por exemplo, uma arquiteta tem um contato com um engenheiro e depois, futuramente, eles podem fazer um negócio juntos. Por que não? Além do mais, você pode convidar pessoas que são referência da sua área para poder conversar com você sobre os assuntos que você mais gosta. Já pensou que maneiro você conversar com gente que você admira? Eu acho muito legal. O quinto ponto é que é um formato em ascensão. Hoje nós temos aproximadamente 105 milhões de canais no YouTube, mais ou menos uns 8 mil tem mais de 1 milhão de inscritos e a gente tem 36 milhões de ouvintes de podcast ativos no Brasil. 8% da população brasileira. Pode não parecer muito, mas é muita gente que está disposta a ouvir o seu conteúdo. Teve um crescimento de 57% de ouvintes durante esse período que a gente viveu aí, de 2019 para 2021. Eu acho isso incrível. Um formato em plena ascensão para você botar o seu ponto de vista aí para o mundo, para as pessoas ouvirem. E o sexto motivo que, para mim, é o mais legal é que você não é refém do algoritmo. Você não precisa ficar fazendo dancinhas que você não gosta, você não precisa pensar no que está em alta hoje no mercado para poder falar. Você pode simplesmente falar sobre o que você gosta, no tempo que você gosta, com as pessoas que você gosta e para quem gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Acho que o podcast é o formato mais democrático nesse sentido. Você pode falar sobre trending, sobre o que está em alta? Pode. Você pode não falar? Pode também. E nem por isso o algoritmo vai te penalizar de alguma forma. Você pode fazer o conteúdo do seu jeito, totalmente do jeito que você gosta. E aí, qual desses seis pontos você mais gostou? Conta para mim aqui nos comentários e não se esqueça, inscreva-se no canal, ativa o sininho que a gente tem muito conteúdo aqui no Novo Mercado para você. Eu falando aqui como se fosse uma pessoa do Novo Mercado, né? É isso, fechou? Se você ouviu até agora, escreva zarabatana. E aí, você ouviu até agora.